Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando pra mais um Gameplay aí, fazendo a série aí desde o início, playthrough aí de Dirt 3, tá? Então, vamos lá, vamos jogar Dirt Tour. Aqui é a apresentação do jogo, vai falar um pouco e tal, e é nóis, acelerando tudo. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aí esse Gameplay aí pra vocês. Tem que esperar, falar, porque eu tive que, joguei um pouco ele aí, mudei o profile dele, né? Tive que começar do zero agora novamente, e vamos fazer aí, ó, desde o começo, playthrough aí pra vocês, parte 1 aí. Beleza? Vamos acelerar. Aqui tem... Introdução do Rally, vamos lá. Joguei algumas partes só pra ver como que era, pegar a manha, né? E agora eu vou fazer do começo aí, joguei, acho que foi 10 corridas só. E agora eu zerei tudo, vou começar do zero aí pra vocês. Vamos lá. Vamos acelerar, vamos acelerar. Bom, tem dois modelos de carros pra eu escolher, aí tá explicando quando tem um fonezinho do lado esquerdo ali, ó. A mulher e o cara falando é porque não dá pra passar, tá? Vamos lá. Agora dá. Vamos lá, é... Castrol Racing, Osiris Racing. Ah, vamos de Castrol. Mesma coisa, o carro não muda nada. Vamos lá. Acelerando tudo. Beijozão. 207. O load é meio enroladinho desse jogo, mas... Aí, ó, Finlândia, vou deixar, tá? Pra vocês verem os detalhes, o gráfico desse jogo, ficou show. E é isso. Já tem, eu fiz um box, mostrei um pouco do gameplay, pior. Então, esse playthrough aí, parte 1. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Aqui, as colocações, assistência, custom, eu deixei, tá? Ó, tá vendo? Não é dificuldade, dois. Modo de dificuldade. Modo de dificuldade, só deixei o ABS, tá? Acionado, beleza? Da margem, vou colocar full. E aqui, tudo off, menos o ABS, tá bom? Então, vamos aqui. Beleza. Veículo setup. Tá aí, eu não vou mexer também. Vou só acelerar. Vamos lá. Vamos aí. Vou fazer esse play through aqui, que são duas corridas, eu acho, se eu não me engano. Vamos lá. Acelerar tudo. É treta, hein? Vamos segurar o bichão. Eu fico impressionado com esse jogo aqui. A jogabilidade, o áudio, o gráfico dele, não tem pra ninguém não, galera. O negócio é simulador de ralice aqui mesmo. Olha o cara atravessando a rua. Ih, que louco. Agora que eu vi, joguei muito pouco esse jogo. Joguei bem pouquinho, então. Joguei só dez corridas só. Agora aí, como eu fiz novamente. Aí, zerei tudo de novo, tá? Vixe, véi. Vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Porque eu vacilei. Então, aí... Eu joguei umas dez corridas só. Nossa senhora. E... Meio que... Caramba, de novo, né? É... Voltando agora, aí... Acho que eu... O que eu me lembro, acho que é duas voltas só aqui. Ó, duas... Duas corridas, né? Assim, continuando, né? O percurso aqui. Da Finlândia. Aí depois tem um... Nossa, uns... Outros modos de corrida que não é em tempo. Bem legal. Muito louco. Gostei demais desse jogo aqui. Aí, por isso que, como eu tinha falado, ia trazer o playthrough desse jogo aqui pra vocês. Acelerando tudo, ó. Vixi, malha. Ó, viajei. Tem que usar aqui o recurso aqui. Falei feio, viu? Vamos lá. Desculpa aí, galera. Só pra não... Aí, vamos. E é isso, ó. Acelera tudo. Oi. Ô, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Mais uma vez. Tem cinco tentativas pra usar. Aí, beleza. Acho que eu cheguei em primeiro. Beleza, cheguei em primeiro. Porque eu quero fazer esse jogo 100%. Então, eu tenho que usar esses recursos aí, senão eu vou ter que ficar voltando, fazendo uma par de vez, essa minha segunda tentativa que eu faço aí pra vocês. E é assim, ó. Desse jeito. Errar eu tô errando. Só tô usando o recurso aí de replay, beleza? Então, vamos lá. Pra segunda parte aí. Desse... Dessa mesma jogatina aqui, que é a continuação do mesmo percurso. Bem legal esse jogo. Se eu não me engano, ele é de 2010, ó. Os gráficos deles... Dele, o áudio, o som, tudo show de bola. Gostei demais. Vamos lá. Acelerar aqui também. Não... Pra ele não ficar... Muito extenso. Isso aqui é a segunda parte. Acabando essa parte aqui, aí eu encerro o playthrough, beleza? Vamos lá. Ó, eu tô saindo em última. Vamos aí. É tenso. Você não pode errar pra não... Eu vou querer usar... Opa! Aí, ó. Nossa, é treta demais. Pra quem gosta de jogo de corrida, é um jogo que... É show de bola, viu? Recomendo mesmo. Vocês tão vendo aí, os vão jogar o gameplay aí, vocês já viram uma parte aí do unboxing que eu fiz e do gameplay na sequência. Vocês viram que o negócio é chapado, né? Então... Opa! Tem que usar o recurso aqui de novo, galera. Vamos lá. Vou entrar aqui. Vou dar uma freadinha. Ó, tem uma freadinha. Vocês viram, né? O negócio sai. O negócio é frear bem pouco e soltar o pé, porque... Se não, você perde o controle e é ferro pra voltar, hein? Vai! Acelera aí. Ah, chegando já no fim. Será que... Oh, imprimir? Não. Então, galera. Beleza. Então, fiquem aí agora com esse gameplay. Tá bom? Dessa jogatina aí rápida. Duas partes aí da corrida. Beleza? E... É isso aí. Agora é com vocês aí. Não esqueçam aí de avaliar aí. Dar um gostei. Adicionar um vídeo a favoritos. Pra ajudar na divulgação do canal aí. Beleza? Então, valeu. Até o próximo gameplay aí. O próximo playthrough. Tá vendo, ó. Tem que completar aí, ó. Então, eu queria ficar tudo amarelinho, bonitinho aí. Porque senão é osso. Tem que fazer tudo de novo depois. Eu não quero, ó. Pra liberar os carros também. Então, no próximo gameplay. Tá? A gente continua lá. A próxima... O segundo trianglinho lá que aparece lá. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Falou. E aí E aí